Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de mostrar pra vocês esse foguete, esse super tênis de corrida. Hoje eu vou te mostrar em detalhes o New Balance Fuel Cell Super Comp Elite V4. Então foi o seguinte, vamos ver todos os detalhes de pertinho desse cara aqui e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então? Bonito, hein? Muito bonito essa combinação de cores, ficou realmente extraordinária. Parte de fora do tênis, olha que bonito, parte de dentro, ele tem um design bem diferenciado, olha só. Cabedal dele é em Phantom Fit, aqui a gente consegue ver inclusive, olha lá meu dedo, tá vendo só? Aqui tem uns furinhos, ele é muito respirável, muito confortável, tá vendo só? Não cheguei a usar ele sem meia, aqui a parte da frente é transparente, aqui a parte de trás já não é transparente, tá? Todo o cabedal é feito uma malha bem bacana. Os passadores, tem essa parte aqui emborrachada pra poder manter a integridade dos furos. O cadarço, é um cadarço padrão, né? Um cadarço que não desamarra, bem tranquilo. A língua é uma língua bem fininha, não é atachada na lateral, ó. Então é um detalhe, tem que ser ajustado de repente no peito do pé, dependendo do seu tipo do pé. O colar, é um colar bem confortável também, apesar de ser um tênis de performance, pra elite no caso, né? Ele tem um conforto e ele tem contraforte, olha só que bacana. O que é bem importante pra te dar ainda a estrutura aqui no calcanhar a cada passada. A gente tá vendo aqui o nome dele, né? New Balance SC Elite. O nome dele completo é New Balance Fuel Cell Super Comp Elite V4. Mas a gente tá vendo aqui, ó, o nome dele para os íntimos. Parte de dentro. E a entressola, não cheguei a testar o modelo anterior, mas teve mudança em relação ao modelo anterior, né? A espuma é em fio céu, que é muita propulsão, e em piba. E aqui no meio da entressola, o sanduíche aqui fazendo o sanduíche, né? Tem a placa de carbono, ó. A Energy Arc. Você consegue ver aí, ó? Tá aqui a placa de carbono. E aí, feito uma engenharia aqui, uma anatomia do calçado, combina os espaços vazados da entressola pra poder colocar a placa de carbono e fazer maior retorno de energia. Bem bacana essa ideia deles. Já o solado, emborracha por vários pontos importantes do calçado. Como vocês sabem, eu moro na praia, corri várias vezes pela ciclovia, corri inclusive na chuva, né? Não escorregou, mesmo a ciclovia com areia, ele não escorregou. Ele vaza aqui o fio céu, mas tem bastante borracha, ó. Olha só. Não é um tênis pra você usar em todos os treinos, pra não desgastar o calçado. Óbvio, é você usar no treino mais importante, os treinos de velocidade, mas ele tem uma parte bem importante aqui de borracha no solado, o que vai manter aí bons quilômetros rodando, certo? É um tênis com placa de carbono. Será que ele é flexível? Não, não é flexível, porque a placa de carbono é interiça por toda a extensão do calçado naquele formato colher, que ele pega desde aqui da parte de trás até a parte da frente. O que dá maior propulsão no calçado. Olha como é que é bacana a anatomia dele, pra poder te fazer a propulsão realmente. Sensacional. É um tênis que tem 4 milímetros de drop. Apesar de ser um tênis altão, ele tem apenas 4 milímetros de drop. O tipo de pisada dele é neutra, ele tem placa de carbono. No meu caso, é modelo tamanho 41 masculino. O New Balance eu sempre uso um número a mais, mas experimente pra você poder comprar o tênis da melhor forma possível. A base dele é uma base de média pra larga, o que torna o tênis mais estável e confortável, apesar de ser um tênis de performance. E vamos ver quanto pesa na balança, então, o SC Elite V4, tamanho 41 masculino. 249 gramas, é um tênis leve, não é dos mais leves com placa de carbono, mas ele ficou com esse peso muito porque foi colocado a entressola e o tênis ficou com a base mais larga pra dar mais estabilidade. ao longo da corrida, a gente vê que é um tênis muito confortável e muito leve, certo? A categoria dele é performance, velocidade e é pra você poder voar nos seus treinos com toda certeza. Tá aí, então, meus amigos, todos os detalhes do New Balance SC Elite V4. Viram só? É um foguete, é uma máquina de correr, realmente é um tênis para, como o próprio nome diz, Elite. É um super tênis. Não tive oportunidade de testar os modelos anteriores, acompanhei alguns reviews pela internet, mas, por tudo que eu acompanhei até agora, esse cara aqui veio muito melhor do que os seus modelos anteriores. Agradou muito, gostei muito dele. Ficou um tênis extremamente leve, apesar de ser um tênis de Elite, um tênis pra performance confortável, com a base de média pra larga, o que me agrada muito e torna o tênis mais estável. Tênis com placa de carbono, geralmente, são um pouco instáveis. Por isso que a gente fala que o tênis com placa de carbono não é indicado para iniciantes. Por quê? Porque você tem que saber a sua mecânica de corrida pra usar o tênis da melhor maneira possível. Não vai colocar uma Ferrari num paralelepípedo. É o caso aqui. Então, se você souber a sua mecânica de corrida, você vai tirar o máximo do tênis. E é o caso dos tênis com placa de carbono do super tênis. Então, já vou te adiantando aqui. Pra quem é esse tênis aqui, é pra quem está buscando um algo a mais, pra quem está buscando tirar segundos de tempo pra tentar, de repente, buscar um índice, pra quem quer ganhar uma prova ou pra quem quer bater os seus melhores tempos. Claro, que já tem um pouco mais de experiência na corrida. Então, comecei a correr agora, Silvio. É ideal pra mim? Não, não é o ideal pra você. Primeiro, aprenda a técnica de corrida, mecânica de corrida, pra depois você vir e usar esse cara aqui. Algumas pessoas vão ter um pouco de dificuldade de usar, porque ele é altão. Então, assim, também tem uma fase de adaptação. Então, apesar de ser um tênis alto, ele tem apenas 4mm de drop, mas é um tênis extremamente confortável. Você consegue andar com esse tênis pra lá e pra cá. Eu moro aqui em algumas quadras da praia, então eu consigo sair da minha casa e ir até a praia onde eu corro sem problema nenhum. Alguns modelos com placa de carbono, a gente não consegue fazer isso, porque ele machuca, é difícil de andar. Não é esse caso aqui. Acabei o treino, quero passar no mercado, num hotfoot, alguma coisa. Vai conseguir, porque ele é confortável, ele é estável e é um tênis que me agradou muito. Fiz com esse tênis também vários treinos legais. Eu tava com dificuldade de encaixar os meus longos por conta do calor aqui e fiz treinos bem legais com ele, tanto os longos quanto treinos de velocidade também. Então, você pode usar esse tênis pras provas longas, maratona, meia maratona. Ou pode usar esse tênis pra provas curtas, provas de velocidade, porque ele vai te impulsionar e a placa de carbono dele e toda a anatomia do calçado é feita justamente pra isso. Pra te impulsionar e ter maior retorno de energia. E mesmo sendo um tênis de elite, é um tênis muito confortável. Gostei demais de correr com esse tênis aqui. E se você também quiser esse cara, tá na descrição aqui do vídeo o link pra você poder comprar o New Balance Fuel Cell SC Elite V4. Certo? E você, já teve o V3, o V2 ou o V1? Coloca nos comentários aí ou você já testou esse cara aqui. Vamos bater um papo sobre ele, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo. O amigo que tá buscando um tênis pra velocidade. Seja homem ou mulher, o tênis tem masculino, tem feminino, tem outras cores. É um espetáculo de tênis. Candidato forte a ser um dos melhores tênis com placa de carbono do ano. E quem sabe vamos ver ele brilhar em Paris, hein? É, aguardem. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal porque a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo tudo do mundo da corrida pra você. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok. Eu mostrei vários treinos que eu tava fazendo com ele no Instagram, então acompanha a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!